Olá! Eu sou o Cocôzinho Verde! Oi, pessoal! O Lucas é um Cocô Verde, amor. Sim, na verdade eu sou dois Cocôs Verdes. Não, porque isso aqui é o prêmio do ganhador do desafio de hoje. Solta, sai! Quem ganhar o desafio hoje leva o Cocôzinho Verde pra casa? É, leva os dois. O Fricô é o patrocinador do vídeo de hoje, galera, que é a coisa mais simples do mundo e eu não sei como eu vivi até hoje sem, porque, sério... Eu sou o Cocôzinho Verde! Ele serve pra você poder fazer o número 2 em qualquer banheiro e não deixar cheiro nenhum. É sério, não fica nenhum cheiro. Pelo contrário, ele deixa um odor agradável no ambiente. E é muito fácil de usar. Você simplesmente vai pegar e vai dar cinco espreisadas na água do vaso sanitário antes de fazer o número 2. Antes! Antes! Porque aí ele vai criar a proteção dos músculos contra o cheiro. Igual com a camada de ozônio? Isso. Que protege do sol, esse aqui protege do cheiro. Isso. E aí você vai dar a espreisada na aguinha do vaso sanitário e aí depois você pode. E é feito com óleos naturais que não agridem o meio ambiente. Isso. O desafio de hoje é o desafio de piadas cocôzentas. Mas tem cocô de verdade? Não! A gente não vai ter cocô de verdade aqui. Na verdade, é o seguinte. A gente vai ter que fazer o outro rir contando uma piada muito cocôzenta. A gente vai ter que ler piadas separadas pela nossa produção. Eu adorei esse fricôzinho aqui que é pra botar na bolsa. Esse aqui é de bolsa, né? É, você pode levar na bolsa, levar pra festa. Vai dar vontade de fazer o número 2 no meio da balada. Imagina! Aí tem que passar o fricôzinho lá. Ou se você tá na casa de alguém. Olha, eu quero saber de uma coisa. Eu acho que esse vídeo é de utilidade pública. Ô, Lucas, você tem esse problema, né? É? De fazer cocô em outros banheiros. Eu não tenho esse problema porque eu não faço. Exato! Eu faço piadas na minha casa. Agora você vai poder fazer. Então, vamos começar. Dentro do nosso vaso sanitário aqui, tem as piadas cocôzentas. E aí a gente vai ter que pegar uma piada cocôzentas, ler e fazer o outro rir. Mas antes, cada um tem que dar 5 borrifadas na sua privadinha. Mas antes de começar, tem que fazer outra coisa. O quê? Se inscrever no canal. Fala rara como é que a gente tá em sinfonia. Mô, fala pra todo mundo se inscrever. Inscreva-se no canal. Pra ficar legal. Vai, vai, vai. E comenta aqui embaixo o sorvete da Bruna. Não pode esquecer o outro sorvete. Na verdade, eu quero saber, amor. Você faz cocô na casa dos outros? Eu faço. Faz? Uhum. E aí? E aí o quê? Você faz na minha casa? Faço lá no seu banheiro. Todo mundo faz cocô. No meu banheiro? No teu banheiro, não sei quem entrar lá. Eu fiz essa pergunta porque a Bruna, ela falou que já usava fricô. Eu uso fricô. Eu acho legal porque tem um cheirinho diferente, ó. Tem até um cheirinho de matinho, ó. Chega desse assunto! Porque o fricô quer fazer agora o vídeo logo. Vamos começar com esse desafio, já vou pegar uma piada aqui. Eu tenho que burrifar antes na privadinha. Eu vou escolher o aroma de tutti-frutti. O meu é original. O meu é tutti-frutti. O meu é especiarias. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, agora você tá liberado pra começar. Tutti-frutti, hein? Vai lá. Primeira piada cocô-zenta de Lucas Neto. Não, essa aqui vai ser muito boa. Ela não vai ser cocô-zenta. Ai, que cheiro bom. Começando aqui o desafio. Tente não rir de piadas cocô-zenta. Ok. Ah, você já tá treinado nesse desafio? O que você faz? Tente não rir do seu canal todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Você só sabe gravar isso? Pergunta. Qual é o nome da namorada do Pedro? Pedra. Quase, pedra. É uma pedra. Pedro, pedra. Pedra, pedra. Esses são namorados. Não, perdi. Cocô-zenta. Eu achei engraçado. Ah, ela riu. Ela tá rindo. Amor, você deu uma risada. Ponto para o Lucas. Não podia rir, amor. Foi sem querer. Mas foi engraçada essa piada. Essa piada foi o cocô-zenta engraçada. Tá, 1 a 0. 1 a 0 pro Lucas, minha vez. 1, 2, 3, 4, 5. Liberado pra fazer ainda a piada. Ok. Piada cocô-zenta de Felipe Neto. O que foi? Eu já tô rindo. Eu não posso participar desse vídeo. Uma criança passou dois dias na piscina e depois foi no médico. O que aconteceu com ela? Comeu muito sorvete de morango. Se assucou. Dois dias na piscina e depois foi no médico. O que aconteceu com ela? Nada demais. Mas por que ela foi no médico então? Meu Deus. Ponto para o Felipe. Isso aqui é uma piada. Eu achei engraçada. Vai, Bruno. Oh, meu Deus do céu. E eu achando que ia ser uma coisa séria. A Bruna achou que a criança se afogou. 2, 3, 4, 5. Vai, amor. Hum, que cheirinho gostoso. Vai na privada. Peraí, dá descarga. Pegar aqui. Qual o nome do peixe que caiu do décimo andar? Do peixe? É. Mais de cá. Você não vai falar nada? Não. Ah! Atum! Eu não ri. Não! Não! Você vê que só eu não rio. Todo mundo riu na primeira. Pode ir para a segunda, Lucas. Posso? Pode. Alguém por acaso sabe qual é a semelhança entre um elefante e um avião? Os dois são pesados. Não, claro que não. Nenhum dos dois faz mandioca. O que tem a ver? O que tem a ver? conhecido há três anos atrás como Aritoledo. Vamos lá, minha vez. Vai! Mandioca. Presta atenção. Mandioca na cabeça. Qual é o nome da panela que precisa de ajuda? É a panela depressão. Ela tem depressão. Ok. Perdi. Vai lá. Está dois a um a um. Eu acho que eu vou começar a gravar o desafio de gente não rir no meu canal. Sou bom nisso. Dois, um, um. Vai, Mua. Tá. Olha só, hein. Vai. O que a vaca disse para o boi? Mu. Disse que te amo. Te amo. Estava tão fácil não rir dessa. Mas eu repeti. Te amo. Ah, essa aqui foi muito engraçadinha. Agora por causa disso eu estou perdendo. Ih, é verdade, Felipe. Está perdendo. Dois, um, dois. Espera aí que agora é a minha vez. Chama concentrado. Concentra, amor. Vai. Juntos. Vamos embora. Juntos. Vai. Aqui, ó. Vai. Lá vou eu, hein. Qual é o nome do mamão que ama surfar? É o mamão papaya. Ele gosta de ir para a praia. Ele gosta de ir para a praia. Papaya. É o mamão papaya. Imagina o mamãozinho bebezinho. Mamãe, quer ir para a paia. Obrigado, amor. Ah, vocês não entenderam a piada. Você ficou me forçando. Vocês não entenderam. Sabe por que eu segurei? Porque antes de você falar eu já tinha entendido a piada. Porque não tem outro mamão. Ninguém conhece o mamão. Tem mamão groselha. Mamão groselha? Vai. Ai, Deus. Essa foi muito engraçadinha também. Foi. Qual é a fruta que foi embora com raiva? Ah, saí. Tirogo. A Bruna não ri de gargalhar. Ela só faz... Ah, saí. Aí ele saiu com raiva, né? É. Igual você quando perde nos joguinhos, né? Eu nunca perco. Deve ser sim. Vai, amor. 2x2x2. Quem chegar às 5, o primeiro ganha. Tá. Obrigado por ter rido, amor. Qual é o rei dos queijos? Requeijão. Rei queijão. É isso? É o requeijão. Tenho vontade de rir dela. Deu, né? Não rolou, amor. Empatou, Felipe. Essa é a verdade que eu vou se empatar. Eu empatei. 2x2x2. Bota o placar na tela. Vai. Não vou rir. Uma banana queria se matar. O que ela falou? Macacos me mordam! Essa foi muito boa. Vem sim! Vai lá. 3x2x2. Vamos para o Lucas. Não tem problema não. Eu não pego essas piadas. Tem problema não que agora eu vou pegar uma porreta. O que a abelha disse para o urso que queria o seu mel? Isso é mel. Não ri. Não ri. Não ri. Não ri. Isso é mel? Não ri. Isso é mel? 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 Eu ri só um pouquinho. Nossa. Quem não conhece a gente não está entendendo nada desse vídeo, mano. Vai, Bruno. Eu só ri um pouquinho. Vai. Vai. 3x3x2. Aí, boa piada é essa, hein? É mel. Ah, mas veja só. Qual é a construção que dá trabalho para os engenheiros? Não sei. É difícil. Não queria ter ideia. Eu não ri. Eu? Vocês dois riram sim. Eu não ri só. Eu só... Foi só... Você riu. Foi só uma tossidinha. Qual é o melhor chá para quem é careca? O chapéu. Qual é o nome do órgão mal educado? Não sei. Qual é? É o intestino grosso. Grosseiro. Eu não consigo parar de rir nesse vídeo. Alguém me salva daqui. Eu não acho a piada engraçada. Eu acho vocês dois rindo engraçados. É, Felipe, a gente vai rir de tudo até o final do vídeo. Isso não vale. Meu Deus do céu. Agora sou eu. Vai, Bruna. Capricha, capricha. Sério. Quem fez essas piadas? Pelo amor de Deus. Faz mais. Faz mais. O que a vaca foi fazer no rio? Ser assaltada. Nadar. Vira um peixe boi. Ah, não. Não. Não rio. Eu não rio. Você é uma bula. Não foi de propósito. Meu Deus. É porque eu rio depois. Eu rio. Eu rio. A piada já passou e eu dou uma gargalhadinha porque vocês ficam rindo. Ah, Lucas. Você riu? Eu não. Eu segurei. O Lucas que riu. É. 4x4x4. Quem fizer o outro rio agora ganha. Vai. Tem que ser essa? É piada cocôzenta. Mas essa é difícil. Então vai. Por que na Argentina as vacas vivem olhando pro céu? Pra ver se tem boi nos ares. Ganhei! Eu não acredito. Pra ver se tem. Buenos ares. Boi nos ares. Eu não acredito que eu perdi. Eu ganhei! Mas, Felipe, foi a disputa mais difícil dos irmãos netos. Se inscreve no canal. Não esquece aqui de se inscrever, de deixar seu like. Um beijo pra todo mundo. Tamo junto. Valeu! A plantinha foi até o hospital, mas ela não foi atendida. Por quê? Por quê? Porque ela só tinha médico de plantão. Tchau! Se inscreve no canal! Eu sou o Cocô Verde.